As grandes notícias americanas desta semana estão relacionadas com a economia e as implicações disso em termos políticos. Ontem, quinta-feira, por exemplo, foi anunciado que a economia americana contraiu pelo segundo trimestre consecutivo, desta vez em 0,9%. E isso, em termos económicos, significa que há uma recessão, embora haja quem discorde disso apontando para os números baixos de desemprego e outros. Portanto, mas o que é o facto é que este é o segundo trimestre com uma contração da economia americana. Isto depois do Banco Central americano ter decidido, esta semana, aumentar as taxas de juros em 0,75% para combater a inflação que está ao nível mais alto dos últimas quatro décadas. Portanto, isso deverá contribuir para obrandar ainda mais da economia, essas taxas de juros mais elevadas. Estes números da economia não são bons, claro, está para as perspectivas eleitorais do Partido Democrático nas próximas eleições legislativas, em novembro. Mas o Partido Republicano está também a fazer face a divisões causadas pela possibilidade, que parece mais evidente, de Donald Trump se candidatar de novo. Trump esteve aqui em Washington para fazer um discurso centrado no combate ao crescente crime nos Estados Unidos que ele culpou nos democratas. Nesse mesmo dia, Mike Pence, antigo vice-presidente de Trump, também discursou aqui na capital americana num evento de uma organização juvenil conservadora em que tentou ignorar as divisões entre ele mesmo e Trump e dentro do Partido Republicano, afirmando não haver diferenças entre ele e Trump em termos de pontos em discussão, havendo apenas diferença no que disse ser qual o foco em que os republicanos se devem concentrar. Todos aguardam para já numa decisão de Trump sobre se vai candidatar ou não à presidência e, se isso acontecer, claro está, a grande questão é saber com quem vai concorrer com ele nas primárias. E, portanto, isso é uma decisão que poderá afetar também Mike Pence e outros. Antes de terminarmos, não podíamos, contudo, deixar de referir aqui que estas divisões profundas dos dois partidos americanos levaram vários antigos membros do Partido Republicano e dos democratas a anunciarem a formação de um novo partido chamado Enfrente, que será inicialmente liderado pelo antigo candidato presidencial democrata Andrew Young e pela antiga governadora de Nova Jersey, a republicana Chris Todd Whitman. O partido será oficialmente lançado no dia 24 de setembro. A sua primeira convenção será no próximo ano. O slogan para já do partido é nem para a esquerda, nem para a direita, mas em frente. Mas a julgar pela história americana de terceiros partidos, este geralmente durou muito pouco tempo. Até à próxima.